Olá, tudo bem? Vamos lá, aula sobre direito penal militar. Hoje nós falaremos sobre o crime de deserção. Continuamos falando sobre crimes contra o serviço militar. Hoje falaremos da deserção. Você já teve uma aula, inclusive, sobre o crime de insubmissão. Lembra disso? Aliás, o que é insubmissão mesmo? Você lembra o que é o crime de insubmissão? Ah, é aquele sujeito que deixa de se alistar, é isso? Não, professor. É o sujeito que é convocado, deixa de se apresentar no local designado para a incorporação ou dá uma de esperto. Se apresenta, mas se ausenta antes da incorporação. Este crime é o crime de insubmissão. O crime de deserção é um pouquinho além. O sujeito já é militar e ele se ausenta por mais de oito dias ou noutras hipóteses que nós estudaremos detalhadamente hoje. Portanto, crime de deserção, vamos lá? Artigo 187 do CPM diz o seguinte. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Pronto! O crime de deserção que você vai ouvir falar muito na polícia, no corpo de bombeiro, no marinha, exército, aeronáutico, quando você estiver, você vai ouvir falar muito nesse crime. Oh, fulano de tal desertou. Deserção é um crime propriamente militar, ou seja, é um crime que só tem no Código Penal militar. E ele consiste em ausentar, afastar, ir embora. O militar, então, significa que civil não vai praticar esse crime de deserção. Tem que ser militar. Daí a diferença da insubmissão da deserção. Na insubmissão, é o civil que pratica, porque é o civil que, uma vez convocado, deixa de se apresentar. Ou se apresenta, mas se ausenta antes do período, né? Antes do período aí determinado para, antes da incorporação, vamos dizer o seguinte. Muito bem. Já a deserção, ausentar-se o militar. Ou seja, o sujeito tem que ser militar. Sem a devida licença, sem permissão da autoridade militar, sem permissão de um comandante ou de um superior, se ausenta da unidade, do quartel, da companhia, da força em que serve, do local em que serve. Ou do lugar em que deve permanecer. Pode até não servir em determinado lugar, mas receber uma missão para ficar, por exemplo, em um batalhão. Permanecer lá. O sujeito se afasta, vai embora. Ó, não está nem aí. Por mais de oito dias, pratica o crime de deserção. Que a pena é de detenção de seis meses a dois anos. E se for oficial, a pena é agravada. O juiz pode aumentar a pena, agravar a pena. Portanto, senhores, o crime de deserção traz, então, como elemento importantíssimo, o verbo ausentar, que é afastar. Claro que esse afastamento é sem licença. Imagina você, que você está afastado, porque você ganhou uma licença do seu comandante. Você ficou dez dias na praia. E daí? Agora, vai para a praia, sem licença, e fica lá nove dias para ver. Ficou mais de oito dias, portanto, tem que ser no mínimo nove dias de afastamento. Sem licença, ausentou-se do quartel, ausentou-se da unidade militar, sem permissão, sem a devida licença de quem de direito, pratica o crime cuja pena vai de detenção de seis meses a dois anos. E se for oficial, claro que se for oficial, que tem que dar exemplo maior, a pena é agravada. Tá bom? Casos assimilados, casos semelhantes à deserção. Na mesma pena, incorre o militar que não se apresenta no lugar designado. Dentro de oito dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Olha só, senhores. Primeiro, o que significa essa situação aqui, né? Porque férias, todo mundo sabe o que é. O período, né? Que você, após um ano de trabalho, né? Período aquisitivo, tem aí um mês de férias. Tudo bem. Muito bem. Imagina o seguinte. O marciano entra de férias, vai ter um dia para retornar. Naquele dia que é para retornar, eu não retorno. Conta-se oito dias dali. No nono dia, ou seja, a partir do nono dia, então, eu estou praticando um crime de deserção. Por quê? Eu deixei. Eu não ausentei. Eu estava de férias. Então, eu não entro aqui. Né? Agora, eu estava de férias. Eu não retornei para o trabalho dentro de oito dias depois que acabaram as minhas férias. Olha aqui, ó. Não se apresentar no lugar designado dentro de oito dias. Fim do prazo de trânsito ou férias. Você tem oito dias para se apresentar. Não se apresentou. Aí, pratica o crime de deserção. E o trânsito, professor? O que é o trânsito? O trânsito é um período em que o militar tem para sair de uma unidade e apresentar a outra. Por exemplo, o sujeito é removido de um batalhão para outro. Ele tem um período. Cada estado cria o seu período de trânsito. Por exemplo, no Exército, nas Forças Armadas, o sujeito tem um período de 30 dias para sair do Rio de Janeiro, por exemplo, e apresentar lá no Amazonas. Tá certo? Se ele não se apresentar dentro de oito dias a contar da data em que deveria se apresentar, tem que se apresentar no dia primeiro. Não se apresentou, já conta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No dia dez, ele já está praticando o crime de deserção. Então, trânsito é o período em que o sujeito tem para transitar de um local para outro. É o período que o sujeito tem para apresentar em outra unidade, quando ele for removido, o que o pessoal chama aí de transferido. Ele sai de um local para outro. Muito bem. Não se apresentar no lugar designado. Você é do terceiro batalhão. Designou-se para você apresentar lá no vigésimo quinto. Você tem lá, por exemplo, cinco dias de trânsito. Seu estado aí criou, por exemplo, cinco dias de trânsito. Tudo bem. Você... Ah... Tô nem aí, peri e parará. O pessoal lá não sabe mesmo de quando que eu devo me apresentar. Cinco dias. Você apresenta com quinze dias. Então, você passou dez, né? Porque cinco dias. E aí você demorou quinze dias. Então, mais dez. Você já está em deserção. Crime de deserção. Não se apresentar no lugar designado dentro de oito dias. Fim do prazo de trânsito ou férias. Professor, vamos imaginar o seguinte. E se eu apresentar? Era para apresentar no dia primeiro. Apresento no dia cinco. Então, dois, três, quatro, cinco. Faltei quatro dias. Eu não estou praticando crime de deserção? Não. Você está no período que se chama período de graça. O período de graça não significa que você está livre de sanção. Vai sofrer uma sanção disciplinar. Vai instaurar sindicância. Vai instaurar procedimento administrativo. Para verificar a sua falta. Mas não se equivale, ou se não se confunda, falta com deserção. Até oito dias o sujeito é faltoso. Passou de oito dias, aí é o crime de deserção. Apresentou no terceiro dia. Rapaz, você não tinha que ter apresentado aqui há três dias atrás? Sim. Porque você está apresentando só hoje. Ah, está apresentando hoje. Tô nem aí. Piriri Parará. Eu invento uma justificativa lá. Quis curtir mais a praia. Piriri Parará. Ah, tá bom. Vamos fazer uma parte aqui de que você está apresentando com três dias de atraso. Parte para você que é civil, que nunca ouviu falar. Parte é um documento em que um superior faz uma ocorrência do seu subordinado. Ou um militar participa a outro militar fazendo uma ocorrência de alguma coisa. Tá certo? Nós, civil, nós falamos que nós vamos fazer BO, Boletim de Ocorrência. Você, militar, quando você vai registrar uma ocorrência de outro militar, você fala parte. Você vai participar. Muito bem. Tá certo? Se apresentou com três dias de atraso, está em crime de deserção? Não. Mas é faltoso. Vai responder administrativamente. Pode levar uma advertência, uma repreensão. Pode levar uma detenção, prisão. Vai depender do caso, tá? Vai depender da situação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso. Nós temos um grande curso online, específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal do concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você, então, no concurso da PMG. Não, PM Goiás 2016. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.